Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bahia Vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje estarei trazendo pra vocês informações sobre o terceiro e último dia da Konami na E3 Sim, pra quem não está por dentro do assunto Eu já trouxe outros dois vídeos falando sobre os dois dias anteriores Sobre os dois dias primeiros da Konami na E3 E como foram muitas novidades, eu dividi esse vídeo em três partes Ou seja, essa parte que vocês estão vendo agora é a parte 3 Então pra vocês entenderem essa parte, vocês tem que assistir as outras duas Porque os três vídeos se complementam É porque na verdade eu só decidi dividir em três pra ficar mais certinho aqui no canal Então não tem muita diferença Vê lá os outros dois vídeos que é praticamente continuação desse ou essa continuação daqueles Então deixa aqui, eu vou deixar aqui na descrição os outros dois vídeos pra você que não viu Só que vê esse vídeo até o final que tá muito bacana Não são tantas novidades assim, mas são novidades muito interessantes Que vai acrescentar demais a franquia Só lembrando, já deixa o seu like no começo do vídeo Que o seu like está sempre me ajudando aqui com o meu crescimento E me motiva a continuar trazendo mais vídeos sobre o PES 2019, galera E de, mano, dia 28 de agosto já tá aí que é o lançamento do PES Então pra você que tá pensando em comprar o jogo Eu vou trazendo pra vocês todas as novidades que forem saindo até o lançamento dele Então pra você que quer ficar por dentro de tudo que terá de novo Já se inscreve aqui no canal, mano Se inscreve aqui pra você não perder nada de PES e FIFA, velho E, mano, vamos lá começar Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou dar um foco maior aqui pra América Latina E principalmente para o Brasil Tivemos muitas informações relacionadas ao nosso país É claro que teremos mais no dia 6 de agosto Que é quando eles passarão com a conferência deles aqui no Brasil O tour que eles costumam fazer todo ano Mas já tivemos muitas informações interessantes Inclusive as faces de Corinthians e Flamengo liberadas Não foram tantas faces inclusas Pelo menos nessa beta, nessa versão beta Como eu já anunciei pra vocês anteriormente Mas tivemos faces de alguns jogadores que vinham com as suas faces genéricas Alguns jogadores protagonistas em suas equipes Que tiveram suas faces digitalizadas e incluídas no jogo Só, pessoal, só bom, pessoal Vale destacar que, segundo a Konami, já confirmou Que já no lançamento do PES 2019 Já se encontra com 80% dos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro licenciados E esse número ainda vai aumentar demais, velho E tudo vai depender das negociações que ainda estão em andamento com alguns jogadores que ainda não fazem parte do jogo Mas 80% já é um número bem expressivo Levando em consideração que pro PES 2017 ou pro PES 2018 Eram apenas 60% deles E é claro que eles vão lançando atualizações atrás de atualizações Que vão aumentando esse número cada vez mais O lado bom, né, é que a Konami vai dar um foco maior para o nosso país e para o nosso campeonato esse ano Além dos elencos que vão vindo atualizados no próprio dia do lançamento Segundo eles, também os uniformes viram 100% fiéis Ou seja, a equipe que tem dois uniformes virá com dois uniformes Até três uniformes E todos da temporada 2018, velho Isso é sensacional E bom, pessoal, já tinha noticiado pra vocês os times que fazem parte da demo Só que tivemos essa imagem liberada Onde eles deixam claro as equipes que foram parte E além das nove equipes que eu já tinha citado pra vocês Também teremos, pessoal, o PES Legends Que é um time que companheirá Que será composto por todos os Legends que foram parte de PES 2019 Provavelmente serão aqueles Legends mesmo que foram mostrados nos trailers Isso é bem legal, né, velho Só isso mesmo E vocês já estão com essas imagens aí Do que muito provavelmente será a tela de seleção de equipes para o PES 2019 Que será levada para o PES 2019 E já com essa tela, pessoal Também já tivemos liberado em si a imagem do menu que temos atualmente Aquela imagem que eu tinha mostrado pra vocês naquele outro vídeo Tava meio borrada Tava com uma qualidade muito baixa E vocês já estão vendo aí melhor na tela de vocês Como é que será basicamente o menu do PES 2019 Segundo algumas fontes, né Esse menu ainda é provisório Ou seja, não será mantido para a versão final Só que vamos esperar pra ver, né, velho Porque confirmação eu não tenho nenhuma A única confirmação que eu tenho é que esses menus que viram pra demo Que estão sendo usados lá na E3 E são os menus atuais de PES 2019 E aí está na tela pra vocês os overs das equipes brasileiras Que já tivemos pequenas gameplays liberadas dessas equipes Corinthians e Flamengo A maioria dos overs estão bem semelhantes como vemos no PES 2018 Só que alguns estão bem baixos demais Outros bem altos E outros até bem aceitáveis Como sempre vemos, né, velho Mas é claro que esses overs não serão mantidos para a versão final Teremos alguns ajustes, muitos provavelmente, pessoal É claro que depois de ver esses menus É claro que vocês querem ver as faces dos jogadores A maioria das faces foram mantidas no PES 2018 Ou continuaram genéricas Só que vou destacar algumas em especial que são novas, pessoal Ou seja, teremos a nova face do Gabriel Aí também, volantão do Corinthians Virar com a sua nova face licenciada Além do Gabriel, teremos uma nova face do Jadson Também que já estava precisando ser alterada Se eu não me engano, desde o PES 2012 Quando ele jogava no São Paulo Aquela face era mantida E teremos uma boa face Uma face não 100% parecida com ele Mas teremos uma boa face de Jadson Pela equipe do Corinthians Pelo menos a maioria dos jogadores do Flamengo Continuam com suas faces genéricas Pelo menos até essa versão beta E outras faces foram mantidas no PES 2018 Só que eu tenho duas em especial Que eu quero destacar pra vocês, pessoal A primeira delas é a do Henrique Dourado Que é o centro-avantão do Flamengo Que vem atuando, vem jogando muito Uns artilheiros do campeonato Terá sua nova face digitalizada no PES E a outra face do Flamengo também É a do Lucas Paquetá Que é uma grande promessa Tá jogando muito Tenho certeza que vocês já ouviram falar dele em algum momento E ele também virá com a nova face dele no PES 2019, pessoal Obviamente, pessoal Que as faces mais parecidas Como Henrique Dourado Paquetá, Jadson Até o Diego, Henrique São criadas à mão pela Konami Ou seja, eles não usam os 3D scan Eles não usam os caneamentos pela face do jogador Mas são sim muito boas, velho Além disso A Konami sempre vai priorizar esse tipo de face Dos times parceiros E dos jogadores mais famosos dos times Ou seja, você pode esperar que os outros jogadores Os mais coadjuvantes Tenham faces menos parecidas Mesmo que sejam aquelas faces licenciadas Como já dito Eles vão sim dar atenção para o nosso campeonato E vão ter mais trabalho Para incluir o maior número possível de faces Não só das equipes parceiras Até de outras equipes também Que compõem o jogo E outra boa notícia Que também teremos Sobre o nosso campeonato brasileiro É que no lançamento Teremos outros jogadores BRs Com novas faces Não somente esses Que eu demonstrei para vocês E algum também com os ovos alterados Como eu falei para vocês Esses ovos A maioria deles Não serão mantidos para a versão final E mesmo após o lançamento, pessoal As faces genéricas Elas irão sendo implantadas Nas atualizações semanais Ou seja Teremos atualizações semanais Que irão sim incluindo Faces licenciadas Da maioria dos jogadores Do campeonato brasileiro E vamos falar um pouquinho Sobre o modo online E seus servidores, pessoal Na verdade O Adam falou bem pouco Sobre os serviços online Mas deu para dar Aquela pequena animada Porque Como vocês sabem O serviço continuará P2P Mas a Konami comprometeu Que está criando alguns planos E melhorias para isso Inclusive Ela até está criando Softwares Para encrachar dentro Do modo online E melhorar a sua experiência É claro Com a chegada forte Do PES no modo competitivo Que é o eSports Ter um modo online Decente e justo É fundamental, pessoal Agora vamos aguardar As próximas semanas Para termos mais informações Quanto a isso Que é um dos maiores pedidos Da Konami Que são servidores dedicados Isso provavelmente Ainda não teremos No PES 2019 Mas melhorias Eles prometem sim Como todo ano Agora vamos falar Sobre os seus modos de jogo Que tivemos mais algumas Informações liberadas Sobre MyClub e Master League Bom, pessoal O MyClub será a grande mudança Para o PES 2019 este ano Como vemos nos últimos anos Bom, a Konami vai falar Mais no final de julho E teremos sim Um trailer específico Para o modo Só para o MyClub, pessoal Mostrando todas as novidades Que teremos nesse modo Que promete ser muito renovado Para este ano Sobre a Master League, pessoal A partir do PES 2019 Começa um grande projeto De reformulação do modo Pelos próximos 3 anos Segundo o Adam Bat E algo que merece ser destacado, pessoal É que as novas ligas Que foram inclusas no jogo As 7 novas ligas E as duas que ainda serão Anunciadas em breve Deixarão a Master League ainda mais linda E mais viva no jogo Por quê? Porque teremos todos os placares real Em todas as ligas licenciadas E além disso, pessoal Também teremos um trailer específico Para cada nova liga Como eles costumam fazer Ou seja, todas as ligas Que foram inclusas Terá o seu placar licenciado Aqueles menus de escalação Isso é sensacional Só não sei se eles incluirão também Para o campeonato brasileiro Já que não temos um placar específico Para o nosso campeonato Como vocês sabem Cada canal brasileiro Utiliza um estilo de placar diferente Então isso eu acho que pode implicar um pouco Na inclusão dos placares Dos campeonatos brasileiros Mas já foi confirmado Que todas essas outras ligas Que foram inclusas E estão licenciadas Virá com seus placares 100% oficiais E agora vamos falar um pouquinho Sobre uma coisa que vem Mano, bombando no meu Facebook Ultimamente A galera está perguntando muito Sobre isso Principalmente pelo que saiu ontem Será que teremos a Libertadores No PES 2019, pessoal? Bom, dessa vez A IGN Espanholas Cita que a fonte Que informou isso A eles, é claro Em alto e em bom tom Foi o Robby Run Ou seja, segundo ele O gerente da comunidade Teria falado sobre a Copa Libertadores Na apresentação do game Para a imprensa Lá na E3 mesmo E como vocês estão vendo aí na tela Eles deixam bem claro Que teremos sim Que a Konami possui A licença da Libertadores E da Copa da Champions Cup Que é o campeonato de pré-temporada E isso acendeu a galera Com as expectativas De termos a Libertadores No PES 2019, pessoal E segundo eles Isso partiu do próprio Robby Run E eles trataram isso Como se fosse uma informação oficial Por isso mesmo Acredito que a galera Ficou com um hype gigantesco, pessoal Só que depois De diversas buscas Chegamos à conclusão De que isso não é verdade Ou seja, não teremos A Copa Libertadores No PES 2019 Estranho isso é sim Da própria IGN Confirmar essa notícia Assim do nada Até porque, velho Para obter a liga É necessário uma abertura De licitação Como vocês sabem Isso não aconteceu É claro que a Konami Batalha assim todos os anos Para ter essa competição de volta Mas muito provavelmente Não chegará ainda No PES 2019, pessoal Então para você Que está com hype Para você que viu Essa informação em algum lugar E está achando que pode vir Velho Vamos dizer que 90% de chance Ou até 95 Desse campeonato Não estar presente Ainda no PES 2019 Talvez no PES 2020 Ele chegue As chances são bem altas Mas no PES 2019 Esquece E bom, pessoal Agora eu vou trazer Uma novidade pequena Mas que é interessante Falar para vocês Porque É sim interessante Sim Já destacar para vocês Essa novidade Para vocês já ficarem ligados Do assunto Ou seja Aqui temos o menu Na tela Onde se ativa Ou não O clima E o tempo Dinâmico Para a partida Lembrando Que estão dizendo Que esse menu São provisórios Mas ainda não sabemos Se isso é verdade Mas vocês estão vendo Que logo na entrada Da partida Vocês tem a opção Sim de ativar Ou não O clima dinâmico Ou seja Você pode escolher Se você quer Que a partida Começa no fim de tarde E vai anotecendo Ou se começa Na tarde mesmo E comece a chover Do nada Então você terá Essas opções Antes da partida Isso é muito interessante Porque seria muito estranho Você estar jogando E do nada O tempo mudar Automaticamente Então você tem a opção Sim a liberdade De escolher Qual a mudança climática Que você quer Para aquela partida Específica Sem falar que Atrapalhar demais As pessoas que competem No jogo Porque você estará Jogando no tempo normal Na competição mesmo No esportes E do nada Começa a chover Sem falar que vai Atrapalhar demais Os competidores Então agora sim Você terá a opção De escolher A partida E qual partida Você quer E qual mudança Climática Você quer Para aquela partida Específica Isso é muito interessante E outra novidade Muito interessante Que é uma outra cena Nova adicionada Ao jogo Que é do jogador Saindo sem camisa Após o fim da partida E isso eu achei Muito legal Essa cena O Corre Consalar Também Mas no caso A camisa dele Por baixo Era branca E vocês estão vendo Na tela Que é o Paulinho Não sei se todos os jogadores Terão esse Recurso De tirar a camisa Em qualquer partida Aleatória Tipo você acaba a partida E ele tira a camisa No final Não sei se todos os jogadores Terão esse recurso Mas eu já vi o Salah E o Paulinho Fazendo isso E vocês estão aí Na tela Com a imagem do Paulinho É claro que eles ainda Não colocam os jogadores Sem camisas Porque ainda faltam Recursos pra ele Porque seria muito complicado Eles incluirem um corpo Diferente E um físico Diferente Pra cada jogador Então eles deixam Essas camisas Por baixo Seria bem legal Que eles deixem Aqueles tops Que é o que eles Costumam usar Pra medir o quanto Ele correu O quanto ele chutou E assim vai Mas vocês podem ver Que é uma novidade Bem interessante No final da partida Dos jogadores irem E tirar a camisa Agora Mano Resta dúvida Será que eles Trocarão de camisa Também no fim da partida Mano Ia ser muito insano Se tivesse uma animação De você jogando Contra o Barcelona E o PSG E o Neymar No final da partida Trocasse de camisa Com o Messi Velho Isso seria sensacional Mano Não impede nada Da quando me incluir Isso né velho Já que criou Uma animação De ele tirar a camisa Por que não Ir lá e aproveitar E incluir os jogadores Trocando de camisa No fim da partida Velho Sensacional E bom pessoal Isso ocorreu No terceiro dia De E3 Trouxe pra vocês Todas as informações Que tivemos No terceiro dia Espero que vocês Tenham curtido Realmente velho Agora pra você Que já deve ter Uma ideia Mais ou menos Se vai garantir O PSG 2019 Ou não A E3 Foi um Um evento Que deu pra Nós tiramos Todas as nossas dúvidas Do que virá E do que não virá De novo Agora já fica Bem mais claro Na nossa mente É claro pra você Que pensa em comprar O jogo Segunda-feira E estará se iniciando A pré-venda Lá na Nova Era Games Que é a loja Que é patrocinada Aqui no canal Então eu vou começar A anunciar pra vocês E lá tem um precinho Bem bacana E mano O cara manda na hora É uma loja Bem confiável E é claro que Se não fosse Eu não estaria anunciando Ela pra vocês Há tanto tempo Então mano Fica ligado aqui no canal Que provavelmente Vai sair vídeo E eu vou anunciar Pra vocês O início da pré-venda Lá na loja Tanto de PES E de FIFA Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Deixa o seu like Aqui no vídeo Muitas informações Interessantes É claro que não teve Tantas coisas assim Porque foi o último Dia de E3 E eles deixam esse dia Mais pra soltar As informações Que foram sobrando Então se inscreve no canal Também pra não perder As próximas de PES Segundo eles Vai sair muitos mais trailers Então assim que sair Esses trailers Eu vou trazer aquela análise Que vocês tanto gostam Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau